A Ângela Rodrigues está internada a cerca de um mesmo hospital de Arsia de Orca, em Almada, e o seu estado de saúde é duro e agora favoravelmente. Segundo fonte hospitalar contactada pela revista Maria, o ator já saiu dos cuidados intermédios, para onde foi transferido o pós ter estado na unidade de cuidados intensivos. E passou para o serviço de cirurgia plástica. Ângelo prepara-se para nova operação de acordo com o comunicado enviado pela agência que representa o ator de golpe de sorte. Da SIC, Ângelo encontra-se em plena recuperação. Vimos por este meio informar que, uma semana depois da primeira de duas intervenções cirúrgicas de reconstrução de parte da perna esquerda, o ator Ângelo Rodrigues se encontra em plena recuperação. A segunda e última intervenção está prevista para o início de outubro, seguindo-se fisioterapia já fora da unidade hospitalar, notificou a agência. O ator agradece todo o apoio, acrescentam os seus representantes, revelando que só serão dados mais esclarecimentos se houver alguma alteração do seu estado clínico. Maria João Abreu e José Raposo foram à gala da SIC para falar de Ângelo. A SIC apresentou aos jornalistas, na segunda-feira, 9 de setembro, as principais apostas para a próxima época televisiva em Maria João Abreu e José Raposo irão ao palco do Cine Teatro Capitólio, em Lisboa, para promoverem a terceira e última temporada da série Golpe de Sorte, cuja segunda terminou nesse mesmo dia, uma vez mais libera de audiências. E se a estação de passo de arcos, na pessoa do diretor-geral de emprotecimento da empresa, Daniel Oliveira, tem sido calculosa ao abordar o internamento de Ângelo Rodrigues, postura igualmente seguida pelos colegas com quem o ator contrassenou nesta produção da Coral da Europa, aquela dupla fugiu ao guião da expressão usada pelo próprio Raposo para falarem sobre o colega e amigo, que celebrou 32 anos no mesmo dia. Quero mandar um beijo de parabéns ao meu querido Ângelo Rodrigues, que faz anos hoje, disse à protagonista da história assinada por Vera Sacramento. Raposo seguiu as pisadas das mulheres e também aproveitou a ocasião para abordar publicamente o estado de saúde do ator, que recupera de uma infecção grave no Hospital Garcia de Horta, em Almada, depois de ter corrido risco de vida. Quem conheceu o Ângelo sabe que ele é, de facto, um ser muito bonito. Sinceramente, espero que aconteça tudo de bom do universo para ele. Vale a pena fazermos aqui uma ressalva muito especial ao Ângelo, afirmou. Nesse momento, ouviu-se uma intensa alvação no Capitólio. Tchau, tchau.